Muito bem, depois dessa magnífica exposição do Pedro Serrano, que inclusive me roubou algumas coisas que eu ia falar, mas essa é a vantagem de quem fala por último, porque está dispensado de fazer considerações que já foram feitas com maior brilho por alguém que o precedeu. E eu fui encarregado aqui de falar sobre as consequências econômicas da Lava Jato. E eu diria que a Lava Jato, no quadro de protagonismo do poder judiciário, que nós estamos... Protagonismo, porque protagonismo quer dizer exatamente o inverso de que deve ser um poder que está encarregado de aplicar a lei. Eu, como filho de um magistrado impecável, todo dia eu acordo com dor no coração ao ver o protagonismo do poder judiciário, poder judiciário no seu conjunto, Ministério Público. Isso é uma das maiores desgraças que pode acontecer a um país. Uma das maiores desgraças que pode acontecer a um país. Porque, na verdade, esse protagonismo significa, em primeiro lugar, que o judiciário se transforma em uma casta. E uma casta que se encarrega de aplicar lições morais. Há um debate na área jurídica, entre os juristas, se os juízes devem se guiar por princípios morais particularistas ou aplicação da lei. A maior imoralidade que pode haver num sistema judiciário moderno, pós-iluminista, é o juiz julgar de acordo com as suas convicções particularistas. Ele tem que aplicar a lei. Isso é uma defesa da liberdade. Isso foi criado pelo código iluminista e moderno para proteger o indivíduo das arbitrariedades. Não só do Estado, mas também dos outros indivíduos sobre ele. Infelizmente, o que nós observamos nos últimos anos, isso desde a desconstituição, como mencionou o Pedro Serrano, dos poderes desconstituintes, que o Luiz Ferrajoli menciona, que se abrigam dentro do Estado. Mas nós precisamos ir além. Nós precisamos ir além. Porque o que está acontecendo é fruto do avanço de um poder que não é percebido no desempenho das burocracias de Estado. É um poder que está por detrás das transformações que ocorreram na economia capitalista nos últimos 30, 40 anos. Que poder é esse? É um poder que não diz o seu nome. É o poder dos mercados financeiros. É o poder, na verdade, que se esconde por detrás desses protagonismos. Primeiro lugar, se vocês olharem o Brasil desde os anos 90, vão ver como é que funciona isso, na prática. Desde os anos 90, nós assistimos a uma desconstrução das instituições de coordenação da economia brasileira, que começam, depois da crise da dívida externa, começam com os programas de privatização. Porque a economia brasileira, a industrialização brasileira, ela foi construída a partir de uma certa articulação entre o Estado, através das suas empresas, as empresas estatais e o setor privado. Nós não teríamos um setor de bens de capital como já tivemos. Setor que produz equipamentos, portanto, o setor que é verdade é o mais importante na coordenação do crescimento, porque é o setor onde se dá inovação tecnológica, onde se dá o investimento, etc. A forma material do investimento, esse setor não existiria sem a Petrobras, a Telebrás, a Eletrobras. Eu vou lembrar vocês o seguinte, nós falamos sempre do regime militar e nós precisamos reconsiderar certas coisas que nós dizemos. Porque eles não abandonaram o projeto da industrialização, eles foram cruéis, foram terríveis, mas não abandonaram o projeto de industrialização. Esse projeto foi abandonado nos anos 90, quando, na verdade, a partir das influências neoliberais, que o neoliberalismo, meus amigos, não é um regime de desregulamentação, é um regime de regulamentação e da apropriação do Estado pelos interesses privados. Não tem desregulamentação, tem uma superregulamentação, como diz o jurista italiano Guido Rossi, que escreveu, não é isso, Serrano? Escreveu um livro, il gioco, desculpa o italiano, il gioco delle regole, o jogo das regras. Por que que você multiplica regras para poder afirmar, na verdade, a preeminência do setor privado sobre o interesse público? E isso se manifesta pelo desmonte do Estado. Se vocês olharem o que está acontecendo, eles estão produzindo um desmonte do Estado. Vocês pensam que a destruição das empresas de construção pesada, as empreiteiras, é um fenômeno que não tem a ver com essa desregulamentação? É simplesmente para tirar o país da capacidade de gerir os seus próprios projetos de investimento. E isso tem a ver, sim senhor, com as reformas que eles estão propondo. Todas elas são reformas para não fazer. A ordem aqui é não fazer. né? Eu nasci em 1942, no Mano Glorioso para a Sociedade Esportiva Palmeiras, foi campeão, né? Porém, só uma menção, é um passant. Mas, quem falou isso? Mas o que eu quero... Você? Não, vocês fugiram de campo, porque é São Paulino. Não, mas eu quero dizer o seguinte, que eu fui criado num período em que o Brasil estava se transformando num... foi, na verdade, a país da periferia, ou do terceiro mundo, como vocês quiseram, ou emergente. Naquela época não tinha emergente. Que, na verdade, teve o maior desempenho do ponto de vista da sua industrialização, o maior entre todos. O Brasil era a China, até final dos setenta, era a China do terceiro mundo. Nós caímos para a terceira divisão. Estamos caindo para a série D. do campeonato mundial de industrialização. Por quê? Porque desconstruímos toda a nossa base institucional. E esse episódio que nós estamos assistindo, eu não vou nem mencionar esse episódio vergonhoso da carne fraca. Mas ele é emblemático da falta de responsabilidade desses poderes que, como diz o Ferragioli, se movem dentro do Estado. Eles se movem dentro do Estado para destruir a capacidade que o Estado tem de articulação dentro da economia, que é absolutamente imprescindível. Eu, para não aborrecê-los ainda mais, vou falar do que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Se os senhores tomarem o discurso do presidente Trump sobre, quando ele menciona a estratégia de política econômica dele, ele diz o seguinte, nosso programa de infraestrutura, que ele promete ser de um trilhão de dólares, vai mobilizar o quê? Vai mobilizar os fornecedores americanos, os que produzem aqui. Ele falou claramente isso, claramente isso. E nós o que fazemos? Nós começamos a desconstruir o programa de conteúdo nacional. Começamos a desconstruir... Nós estamos na contramão do mundo. Vou contar uma história para vocês, para ficar claro o que está acontecendo. Nos anos 70, eu era professor da Unicamp, pleno regime, e fui procurado por uma comitiva chinesa, que se movia depois das reformas do Deng Xiaoping. O que que eles vieram? O que que eles me disseram? Nós viemos aqui para saber como o Brasil articulou a empresa estatal com a empresa privada. Vejam o que estão fazendo hoje na China. Vejam se eles fizeram privatização. Fizeram? Privatização? Não, eles mantiveram as grandes empresas estatais como articuladoras do programa de avanço, inclusive internacional das empresas deles. O que nós fizemos? Nós estamos matando a internacionalização da nossa empresa. E é preciso dizer com toda clareza. Certo? As nossas grandes construtoras estão sendo banidas de todos os mercados que nós conquistamos. Banidas de todos os mercados que nós conquistamos. Por quê? Porque criminalizaram as empresas ao invés de fazer o que eles tinham que fazer, prender quem cometer o crime. É difícil separar isso ou não? O indivíduo, aliás, porque não pode criminalizar a empresa. Oi, eu estou enganado. Pode criminalizar a pessoa jurídica? Não pode. Parece que becaria, becaria. Individualizou o negócio da pena, becaria. Só podia ser italiano mesmo, que, na verdade, criou os princípios do direito penal moderno. Então, criminaliza o que cometeu a falcatrua, mas preserva a empresa. Nós temos um exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos, que são pragmáticos disso. Eles punem o que cometeu o crime e preservam as empresas. Vocês já viram ele destruir as empresas deles a partir de princípios moralistas idiotas. Desculpe, idiotas. Não devia ter exagerado. Mas, porém, na verdade, é o seguinte. Nós temos que exigir, exigir nas ruas o respeito ao, não só aos princípios do Estado de Direito, mas temos que exigir nas ruas a preservação da capacidade do Estado brasileiro de articular o desenvolvimento. Coisa que nós estamos perdendo. Então, eu estou dizendo, a Lava Jato é apenas a culminação, uma forma que assumiu essa destruição da capacidade de coordenação do Estado brasileiro na economia. E isso é uma dimensão importantíssima. Porque não é um problema de macroeconomia. De macroeconomia. Apenas. É um problema da construção das instituições que, na verdade, nós precisamos reconstruir para que a economia brasileira possa voltar a crescer. E, nesse momento, nós estamos fazendo o inverso. Não só nós não estamos olhando essa destruição da capacidade produtiva brasileira. A indústria brasileira pesava 25% do PIB hoje pesa apenas 9% e, sem indústria, nenhum país vai para frente. Várias pessoas já perceberam isso. Fora o fato de que, para frente, o que nós vamos assistir é uma outra revolução industrial. É a quarta. Que é a revolução da robótica, da automação, da internet, etc. E nós não estamos preparados para isso. Hoje eu vejo no artigo um sujeito falando sobre que é preciso incentivar a ciência e tecnologia. Como é que nós vamos fazer isso se, na verdade, nós estamos fazendo um ajuste fiscal burro? Burro. É a única coisa que eu posso dizer. É um ajuste fiscal que desajustou. Porque eles não conseguem controlar o déficit, por uma razão óbvia. não é? Se a receita cai, você não consegue. E quanto mais você corta, mais cai a receita. Não é? E aí, ontem, eu ligo a televisão, porque eu estou vindo de uma operação da vista, vim aqui em homenagem ao meu querido presidente, devia ter ficado em casa, não é? Mas eu ouço os debates na Globo News. Eu fico impressionado como os jornalistas são capazes de falar besteiras, impropriedades, tolices e banalidades. E eu fico me divertindo. Porque eles não conseguem explicar direito o que está acontecendo. Caiu, mas subiu, mas subiu, mas caiu. Mas não é assim? Subiu, mas caiu, caiu, mas subiu. É uma coisa assim patética. Aí é o seguinte, o pessoal reclama da comparação com os três patéticos, com o gordo e o magro, eles eram mais interessantes. É um negócio assim patético, grotesco. Eu não sou uma pessoa exigente. Muito ao contrário, eu sou tolerante. Mas eles ultrapassam todos os limites da capacidade de fazer humor sem querer. Sem querer. Então, eu não vou amolar mais vocês. Quero agradecer a atenção que vocês prestaram. E vou falar outra vez. A exposição do Pedro Serrano foi maravilhosa. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.